Uma pesquisa feita em todo o país mostra que 1 milhão e 200 mil crianças entre 0 e 3 anos de idade não tem vagas em creches públicas. Sem ter onde deixar os filhos, os pais são obrigados a encontrar soluções que muitas vezes custam caro. Sete e meia da manhã, William e a esposa chegam com os filhos para abrir a borracharia. Ela precisa voltar para cuidar do recém-nascido. Já o mais velho, de 3 anos, fica com o pai durante toda a jornada de trabalho. Difícil é conseguir concentração para fazer o serviço direito. Tira atenção, né? Às vezes você está lá para dentro, ele sai aqui para fora, tem que vir correndo, o cliente está com pressa. A solução para os problemas do casal seria colocar o irlo em uma creche. A inscrição na rede municipal foi feita há um ano e meio e até agora, nada. A gente sempre está indo lá, né? Na creche, só que fala que tem que aguardar. Hoje no Brasil existem 11 milhões de crianças entre 0 e 3 anos de idade. Destas, pelo menos 1 milhão e 200 mil passam pelo mesmo problema da família de William. Não encontram vagas em creches. E muitas delas acabam passando boa parte do dia na companhia dos pais, no local onde eles trabalham. Os números fazem parte de um estudo recente realizado pela Associação Brasileira de Brinquedos, a BRINQ. O relatório aponta também que apenas 20% das crianças do país conseguem vaga em creches. Para piorar a situação, nenhuma creche foi construída com o apoio do governo federal em 2011. A diretora desta unidade, na zona norte de São Paulo, reconhece a dificuldade para atender a demanda de crianças de 0 a 3 anos e mostra pilhas de pedidos que podem demorar até 2 anos para serem atendidos. Esses aqui estão todos esperando. Não temos creche para abrigar todos. Jailson não teve como esperar. Ele e a esposa trabalham fora o dia inteiro e ninguém pode cuidar da filha de 2 anos. A solução foi colocada em uma creche particular. A decisão custou R$ 250,00 a menos no orçamento, o que representa 35% no ganho mensal da família. E foi um dinheiro assim que poderia ser aplicado em outras coisas, né? E até a próxima. Não!